Glamourosa, rainha do funk poderosa O olhar de diamante nos envolve e nos fascina Agita o salão, balança gostoso requebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk poderosa O olhar de diamante nos envolve e nos fascina Agita o salão, balança gostoso requebrando É o chão, você fala de amor, fala igual o macinho Vou te lambuzar, te encher de carinho Sou em matéria de amor, todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem Minha catita doida, vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro, te deixa muito louco então Vem, vem dançar, requebrando seu popozão Remexe gostoso requebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk poderosa O olhar de diamante nos envolve e nos fascina Agita o salão, balança gostoso requebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk poderosa O olhar de diamante nos envolve e nos fascina Agita o salão, balança gostoso requebrando Glamourosa, rainha do funk poderosa O olhar de diamante nos envolve e nos fascina Agita o salão, balança gostoso requebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk poderosa Glamourosa, rainha do funk poderosa O olhar de diamante nos envolve e nos fascina Agita o salão, balança gostoso requebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk poderosa Cê fala de amor, fale com o macinho Vou te lambuzar, te encher de carinho Sou em matéria de amor, todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem Minha cati tá doida, vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro, te deixa muito louco Então vem, vem dançar e me no seu popozão Remexe gostoso requebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk poderosa O olhar de diamante nos envolve e nos fascina Agita o salão, balança gostoso requebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk poderosa O olhar de diamante nos envolve e nos fascina Agita o salão, balança gostoso requebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk, vemos no whats too Legenda Adriana Zanotto